Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu recebi um convidado especial aqui no canal pra gente falar com vocês a ideia de um projeto pra em 2022 nós obtermos conhecimento e sabedoria juntos. Fica até o final, roda a vinheta! Fala pessoal, então hoje aqui no canal eu tô com um convidado especial que é o Tiago Rodrigues, também tem canal aqui no YouTube. É um expert em um monte de coisa também voltada a marca digital, renda extra e tudo mais. E fora isso é o meu parceiro, é o meu amigo, um monte de nome pra dar pro Tiago. Mas tá na minha casa, tá no meu estúdio e hoje a gente vai trocar uma ideia muito top, tá? Então eu vou deixar ele se apresentar rapidinho primeiro e depois a gente vai direto pro vídeo pra não ter enrolação. Fala aí Tiago, apresenta pro pessoal aqui no canal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tiago, né? Eu também tenho canal no YouTube, trabalho com marca digital já há bastante tempo, como o Kennedy disse. E a gente vem trazendo essa proposta aí de leitura do livro, que é ler um livro por semana durante um ano. Mas vocês vão saber mais ao longo do vídeo aí, certo, Kennedy? Beleza. Então pessoal, eu tô trazendo o Tiago aqui hoje por causa de uma parada muito top. Tiago, como eu disse, é meu amigo, né? E antes da gente falar com você o grande segredo desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho. E qualquer coisa sobre o que nós vamos falar aqui hoje, coloca nos comentários, que tanto eu quanto ele vai estar aqui respondendo vocês no canal sempre, tá certo? Mas qual foi a ideia? Por que eu trouxe o Tiago aqui no canal hoje? Foi básico, pessoal. A gente é amigo, estamos juntos aí há muito tempo no rolê, caminhando junto, crescendo junto, labutando, brigando, se arrumando, se ajeitando, enfim. O Tiago veio com uma proposta muito top, que é, como ele disse aqui na apresentação dele, de ler um livro por semana. Pensa na loucura. Quando eu comento com as pessoas, as pessoas falam assim, ah, mas não dá pra ler um livro por semana. E quando o Tiago me fez essa proposta, como eu tô aí, né, sempre tentando renovar minha mente, nessa pegada do empreendedorismo, ser empreendedor digital e tudo mais, eu nem ousei criar desculpas e muletas. Quando ele disse, eu não fiz nem conta. Ou seja, Tiago, o que a gente precisa é quebrar a calculadora. Então, eu quebrei a calculadora e falei assim, Tiago, tô dentro. Então, a proposta é ler um livro por semana, ouvir um livro por semana, dar seus pulos. Você precisa matar o livro, um livro por semana. E aí, pessoal, eu queria perguntar, Tiago, qual que foi a ideia, velho? Por que que você teve esse insight? Da onde que veio esse insight? E por que que você montou o projeto? Fala pra gente. Certo. Que a gente tava passando, ou estamos passando ainda, por um processo de transição. E eu acredito muito nessa questão, que é um ensinamento já de milenar, né, de que numa crise a riqueza troca de mãos. Mas, porém, ela não troca, não vai para mãos que não sabem como administrar. Normalmente, essa troca vai ocorrer pra mãos que saibam lidar melhor do que as mãos que estavam dando anteriormente. Pra isso a gente precisa se preparar. E o que eu mais tenho visto no passar dos anos, no passar da minha vida aí, é que as pessoas mais sucedidas, as pessoas mais bem-condicionadas financeiras, todas elas, quando você conversa com elas, elas adquiram conhecimentos de vídeos, de livros e de cursos. Que é até algo que tem dentro do treinamento do Paulo Vieira. Ele fala muito dessa questão. Você quer se educar? Você quer transformar alguma área da sua vida? Invista seu tempo em vídeo, livro e curso. Isso foi um insight que deu na minha mente que até então eu tenho visto muito vídeo, feito bastante curso, mas não tinha ainda me empenhado na questão dos livros. Confesso que por preguiça de ler, porque eu tenho um problema seríssimo de ler. E foi daí que surgiu o insight de, cara, mas eu posso ouvir. Porque o que tem de áudio livro na internet, praticamente quase todo best-seller na internet, tem o áudio dele. Então não tem essa desculpa. Então, cara, eu preciso tomar vergonha na minha cara e se eu quero chegar num lugar onde essas pessoas bem-sucedidas estão, eu preciso me comportar com elas. Não adianta eu querer ter o que uma pessoa tem se eu não passar pelo processo, se eu não pagar o preço que ela pagou. E um dos preços foi esse, a leitura de livro. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler um livro por semana. E pra questão, confesso também, pra me motivar, eu tive que trazer mais gente. Porque querendo ou não, é uma troca de responsabilidade. Quando você coloca dois ou mais pessoas num projeto, você fica meio que aquele negócio assim, não, fulano tá lendo ou não tô lendo, não tô ficando batalha. Acaba que um ativa o outro. E a questão do encontro semanal já é pra trocar os insights do que foi absorvido nesse livro. Então assim, pra mim foi um dos melhores insights que eu já tive, dos poucos livros que eu já estou lendo, que eu já li, que eu comecei antes de lançar o projeto, né? Eu li, se não me engano, dois livros e chamei o pessoal pra lançar o projeto. Pra mim já foram três semanas de transformadores e eu acredito que quanto mais gente vier aí, mais transformador vai ser. Uau, né? Então assim, Tiago, o que eu posso falar é que foi uma ideia excepcional e eu sou um admirador de ideias, pessoal. Então quando o Tiago me convidou, eu falei, véi, dá certo. Porque a ideia, time, é que no final de um ano a gente vai ter lido 42 livros. 42, 42 semanas. 42 livros, o ano tem 42 semanas. Ai, Kenneth, são livros gigantes? Não, gente, isso é pensado. é pensado, um livro que vai dar tempo de assistir, um livro que vai dar tempo de ouvir, dar tempo de ler. porque é o seguinte, a gente tava fazendo contas e é básico, se a gente tem um livro ali que leva 8 horas, que é um livro grande, 8 horas pra ler, e se você ler 1 hora de manhã e 1 hora antes de dormir, no final de uma semana você vai ter lido um livro de 8 horas, 12 horas, tranquilo. Então, assim, não tem desculpa. E aí a gente tá falando de ouvir. Kenneth, de ler, se o livro tem 8, 12 horas, a pessoa que leu, você vai gastar o mesmo tempo pra ler. Então, se você ler o livro, comprei o livro e leu o livro 1 hora de manhã e 1 hora antes de dormir, no final da semana você vai ter terminado o livro. Então, a gente tem pensado nessa questão do tamanho do livro, a gente tem se organizado nos horários, e a ideia é que no final de um ano, a gente tenha batido aí a mega meta de ter lido 42 livros. Então, assim, entendido o processo, e por que que o Tiago trouxe isso, essa ideia, e assim, eu ouvi de algumas pessoas, mas a pessoa que mais fala isso é o Kaiser, ele diz assim, ideia é ideia, pode ser uma ideia milionária, mas se for só uma ideia, é só uma ideia no papel. Então, quando o Tiago trouxe a proposta da ideia, eu falei, isso pode virar um monte de coisa, e a gente aqui não quer nem falar o tanto de coisa que isso pode virar, mas hoje é exatamente isso. E eu, como dono do canal, como o cara que está aqui sempre semeando para vocês aqui no canal, quero deixar em aberto o convite para você que está aqui nesse vídeo. Exatamente. Nós vamos deixar um link de convite aqui abaixo na descrição, onde você vai clicar e você vai cair nas nossas redes sociais, na minha e na do Tiago. Você precisa seguir os dois, seguir tanto o Kennedy quanto o Tiago, e você vai fazer parte do projeto quando você nos chamar no direct, e informar que está participando, e nos marcar nas postagens da semana. Então, vamos supor, domingo, você vai receber, através de um grupo que nós vamos ter junto, através da marcação ali do Instagram, o livro que nós vamos ler na semana que está inicializando. Você vai fazer um reposte, você vai pegar a capa, e vai fazer uma postagem nos seus stories, nos marcando. Automaticamente, você faz parte do time, e a gente vai se encontrar sábado, ou domingo de manhã, ou não importa, nós vamos marcar um dia para conversar e falar sobre um resumo. A ideia do resumo, Tiago, fala para a gente, a ideia do resumo, da onde surgiu a ideia do resumo? Do encontro para a gente fazer o resumo do livro. A ideia do resumo surgiu mediante a um vídeo, que eu assisti de um conhecido youtuber empresário, que vocês devem conhecer, o Pablo Marçal, e ele disse uma coisa que sempre ele fala em alguns vídeos dele, que é quando duas cabeças se chocam, ali as ideias se fundem, e nasce uma ideia melhorada. Então, o que eu pensei? Eu vou absorver algo do livro, o Kent vai absorver algo ou mais coisas, e assim por diante. Quanto mais cabeças absorverem isso, se juntar, os resultados são exponenciais. Então, por isso, dessa ideia. E outra coisa interessante também, que a gente não comentou, mas que eu quero fazer, sempre que possível, não vai ser todos os livros, mas sempre que possível, eu vou deixar disponível no meu canal, logo após a leitura, o áudio do livro que foi lido, ou do áudio do livro que vai se ler. Pra quê? Pra aquelas pessoas que acham, mas onde eu vou achar o livro? Ou pra quem chegar atrasado no Twitter, e falar assim, Tiago, eu queria rever os livros que vocês já leram. Vai ter lá no meu canal, o Kent vai deixar também disponível no canal dele, o áudio do livro. Então, pessoal, vale muito a pena vocês acompanharem, tanto a gente no Instagram, pra estar por dentro de tudo isso, como também se inscrever nos canais, porque vai ser através dessas vias, que vocês vão ser atualizados de tudo que está acontecendo. Então, time, o canal do Tiago vai estar marcado aqui na descrição, junto com o Instagram dele, e junto com o meu Instagram. Lembrete, segue os dois, e chama a gente no direct, que a gente vai te incluir no projeto, e a partir daí, todos os resumos marcados, você vai ser convidado. E, quiçá, nós vamos fazer diversas lives aqui no canal, pra poder compartilhar esse resumo. Não vou dizer que vai ser sempre, porque nem sempre vai dar certo pra todo mundo, e é uma parada que precisa de agenda. Então, vamos supor, hoje nós estamos estartando, hoje é domingo, nós estamos estartando um outro livro. E hoje, a gente está fazendo um resumo juntos, de um livro que foi lido na semana que passou. Então, isso precisa ter realmente a agenda validada, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, você vai ser convidado em algum momento, pra estar conosco aqui no resumo. Então, se você quer fazer parte de algo, que pode mudar. Isso vai mudar a sua vida, a minha vida é do Tiago, não tem jeito de não mudar. No final de um ano, você será uma pessoa diferente. Então, eu quero deixar aqui aberto, e se faz sentido pra você, essa ideia, esse projeto, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, dá força aqui pro nosso canal, deixando o like mesmo, e o seu comentário, do que você achou da ideia. Tá certo? Então, Tiago, queria te agradecer, por estar aqui, por estar fazendo esse convite, pra galera que está aqui no meu canal. Nós somos quase duas mil pessoas, e eu fico muito feliz, de te receber aqui. quero deixar aberto pra você, dar suas palavras finais, e se despedir do time. Eu agradeço a oportunidade, Ken, por estar mais uma vez, me receber aqui na sua casa, tão bem recebido como sempre. Agradeço a minha oportunidade, de participar do seu canal, e deixar aí pra galera, mais uma vez, o convite. Pessoal, vamos seguir, vamos participar do projeto, inclusive o livro, que vai ser lido essa semana, é o livro do Tiago, Ler também, Doze Dias para Mudar a Sua Vida, porque que encaixou muito bem, esse livro, justamente na última semana do ano, porque você pode começar, a colocar em prática, nos doze primeiros dias, do ano que vem. E se a proposta do livro, é doze dias para mudar a sua vida, quem sabe você já não comece, a mudar a sua vida, nos doze primeiros dias, do ano que vem. Esse é o convite, que eu quero deixar pra todos vocês, muito obrigado. Tamo junto pessoal, então é isso, de novo, só pra finalizar, se inscreva aqui no canal, e deixa o seu like, por favor, de fato ajuda muito, pra que mais pessoas sejam alcançadas, pelo que a gente está construindo aqui juntos, tá certo? Um beijo no seu coração, Jesus te ama, e eu também, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau, fui. Tamo junto. Tchau. Tchau, 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 tchau.